No mundo lá fora, bem longe daqui, só lugar para quem combate até a morte. Os Marginais, 1968. Que ele fez e renegou. Mulher, a dor que trago comigo é como um doce castigo que amarga e que dá prazer. O coração não esquece o vulto por quem padece. Mais sofre, mais quer sofrer. Não é que não, sai! Não! 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 Tchau, tchau.